Música Vamos lá A primeira categoria da Ford O Sprinkers Pode seguir, pode acampanhando aí É tudo bem, menos Chegadinho Eu não preciso de você Doze prova Abre as voltas Quem passou na ponta Foi o Fabio Lito O 35 está na ponta Colocador Passou a CRF 250 Abre as voltas Abre as voltas Abre as voltas Eu não preciso de você Carvei Abre as voltas Inscreva-se Abre as voltas Acredite Tome Que tal é bom Abre as voltas 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 . . . . . . . . . Está chegando aqui na curva do Ed, mas é tranquilo, viu? Esse aqui de Rio Grande também, o Luiz Paulo, passou aqui agora. Lá na sua 233, o que é o Paraná, com 1338 com essa 133, o cara está aqui atrás. A outra é a primeira, a última é a primeira, a primeira é a primeira, a primeira é a primeira. A primeira é a primeira, a primeira é a primeira, a primeira é a primeira, é a primeira, a segunda é a segunda. E aí Oi, eu não quero dizer que o Senhor não jogou, desculpa, velho. Seu Senhor não quer dizer que o Senhor não jogou. Ei, ó, o mesmo bala do Tenseiro aqui em o Crucetinho cheio quando a Lode é! É, ré! Tchau, tchau.